O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Desande Desande Acorda, acorda, acorda Dead Romário Simplesmente Incamparável Quem é? É o anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Viajou quando ela rebola, rebola, rebola Detadano! 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 Detetano! Detonってる! Detatano! Etacorda! Cigado! Detatano! etacordano! Detatano! Etacorda! Ticot! Cigado! Cigado! Em cima de mim! Etacorda! Cigado! Temaziada! Eita me empolga demais Mas, pai, que sonho é esse, JS? JS? Acorda, acorda, acorda! Que sonho é esse, JS? Pô, eu vou ligar pra boca atrasa É Sandy, é Sandy Quem é? É o Anônimo Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada Toma, pagode superada Agora sem desculpinha vai me dando rejada E a Ju quando ela rebola, rebola, rebola Tô no tetadade, tetadade, tetadade Tetadade, tetadad , tetadadi Tica na cima de mim Então me empolguem, pai Tetadade, tetadade, tetadade Tica na cima de mim Tô, 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 tô nesse mar de mim Tô, tô, tô Eita, me empolguei demais Que sonho é esse JS? Jota, acorda, acorda Que sonho é esse JS? Vou ligar pra Boca Trância